Sou o Tamanduá Mirim, o mamífero da Ordem Pilosa, que habita todas as regiões do Brasil. Durante o dia, até que dou meus passeios, mas é de noite que sou mais ativo. Vivo quase sempre sozinho, mas quando filhote, passo longos meses sob os cuidados da minha mãe. Tenho garras e uma cauda adaptada para me prender e assim me mover sobre as árvores. Tenho um ótimo olfato e uso as minhas garras para desbravar formigueiros e copinzeiros. Com meu longo focinho e minha incrível língua comprida e pegajosa, eu capturo as pequeninas presas, meu principal alimento. Já fui flagrado bebendo água dentro de promérias. Sofro com a retirada das florestas e com os incêndios, mas também sou vítima da caça ilegal e das estradas. Que bom que agora você me conhece! Legenda Adriana Zanotto